Música Estamos voltando com Cine Cultura e agora gente, Sala VIP, um dos quadros mais esperados do Cine Cultura. Vou começar o Sala VIP hoje com a festa do teatro que aconteceu em São Paulo, um evento muito bonito que reuniu muita gente. E você vai conferir aqui, imagina você ir ao Teatro de Graça. São Paulo, né gente? Rio de Janeiro também vai ter festa do teatro. Nós vamos conferir de perto? Bom gente, olha uma turma, sai todo mundo com o ingresso na mão, super feliz. Como que é o seu nome? Soraya. Soraya, é a primeira vez que participa da segunda festa do teatro ou não? É a primeira vez, mas já assistimos a outra peça. Qual peça que vai levar a criança a assistir? Do casamento da dona Baratinha e Branca de Neve. O que você acha dessa iniciativa de abrir ingressos gratuitos, público infantil esse ano pela primeira vez participando e o público adulto também tendo essa oportunidade? Ah, eu acho importante porque assim, são pessoas que às vezes não tem condições de estar pagando, né, um ingresso. E pra poder, assim, se tiver que escolher entre o cinema e o ingresso, saber ter um parâmetro dos dois pra optar. Porque às vezes não tem como optar, porque não conhece o teatro, entendeu? Marisa e o Jorge vieram retirar seus ingressos também. Marisa, como que você acha dessa promoção toda, abrir o teatro pro público, ter acesso à cultura? Eu acho muito interessante porque muitas vezes o público, o povo em geral não tem poder aquisitivo pra ir ao teatro sempre, né? Algumas vezes a gente acha algumas peças populares, outras não. E ter essa abertura faz com que as pessoas tomem o gosto pelo teatro e tenham um acesso mais fácil. Gente, a Marisa, ela vai duas vezes ainda ao teatro, quer ver? Qual peça que você vai ver a primeira? João e Maria, peça infantil junto com o meu filho, né, no sábado, dia 5. E no dia 3, o Planeta Esbrufes. O senhor Moacir também veio retirar seus ingressos. É pro senhor mesmo, Moacir? Pra Isabela. Há muitos anos eu aprendi o caminho do teatro. Agora eu quero ensinar pra Isabela. Isabela é sua neta? Só abaixa um pouquinho pra nós. A neta. E eu falei pra ela, o teatro é maravilhoso. E ela ficou empolgada. Então, tá aqui o ingresso pra levar pra ela. O que o senhor acha de iniciativa em si? Fantástico. Fantástico. Porque nem todo mundo pode ir no teatro, né? Então, essa oportunidade é maravilhosa. Eu acho que todo mundo devia aproveitar. E quanto tiver ingresso, todo mundo deve vir, pegar e ir. Tem ao meu lado Hugo Possolo, um dos coordenadores da segunda festa do teatro, que tá sendo uma festa pra população em geral. A alegria está estampada na cara de todo mundo que sai com seu ingresso na mão. Como que foi essa ideia? Como que surgiu essa iniciativa? Bom, há dois anos atrás a gente reuniu os Parlopatões, que é o meu grupo de teatro, junto com a Chaim Produções e a J. Leiva, que é uma empresa voltada à questão do marketing cultural. E conseguimos aí, por iniciativa da CCR, que é o nosso patrocinador, beneficiar a população diretamente através da Lei Rouanet. Ou seja, é incentivo fiscal, mas que não tá voltado só à área da produção, e sim atender a população. No primeiro ano, a gente conseguiu 33 mil ingressos distribuídos gratuitamente pra população. Esse ano, a gente aumentou a festa, incluiu o teatro infantil, que deu mais de 12 mil ingressos, e mais de 33 mil ingressos pra teatro adulto. A gente conseguiu organizar de outra maneira, dividindo também os espetáculos entre infantil, família, drama e comédia, pras pessoas terem opções do que escolher, e uma procura enorme. Realmente a gente tá conseguindo atender todo mundo, e esse ano com uma estrutura maior. Enfim, a gente tá podendo atender mais rapidamente aqueles que querem ver teatro. É senão que a população gosta de teatro, que aí o teatro nem sempre tem oportunidade pelo preço. E a gente tá aqui contemplando todo tipo de produção, desde a peça mais alternativa, o teatro pequeno, 60 lugares, até os grandes musicais, salas de 700, 800 lugares. Eu quero que você fale a importância do pai e da mãe de levar seu filho ao teatro desde pequeno. Eu acho que não só levar desde pequeno, mas principalmente na fase da adolescência, que fica mais difícil, que o jovem costuma ter muita autonomia, estimulá-lo a ir a descobrir um prazer no teatro. E o fato de que qualquer atividade artística, seja o teatro, artes plásticas, cinema, eles formam uma identidade. E a gente começa a pensar melhor o mundo a partir da arte. Então eu acho que quando você tá estimulando seu filho a ir ao teatro, você não tá estimulando só ele a ter o prazer do entretenimento, mas sim que ele possa repensar a vida dele e fazer melhores escolhas. É uma forma muito vinculada à educação, mas também vinculada a um estilo de vida. É você descobrir que pode ser feliz, que não custa nada através da arte. Hugo, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por estar tão engajado nesse projeto tão lindo que é a segunda festa do teatro e que o Brasil todo veja a atitude e a gente copie. Isso é uma coisa mais do que ser copiada, porque é importante pra todos, né? Ó, e vou te dar uma dica. Segundo semestre, Rio de Janeiro nos espera. Vamos fazer a festa do teatro lá, hein? Rio de Janeiro em breve, então. Obrigado, Hugo. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. Não saia até aí, que no próximo bloco tem mais Sala Vista. Sabe quem vai estar aqui? Bom job. Bom job cover. Já, já. Volto já e não saia daí. Mercantil Fernão Dias, revendedor Volkswagen. Atendimento e oficina especializados. Seminovos de todas as marcas e o melhor negócio em Volkswagen para você. Mercantil Fernão Dias. Quer economia, rapidez e qualidade em sua obra? Blocos Borg tem a solução. Além dos blocos, a Borg oferece calçamentos, pisos, vedação, canaletas estruturais e muito mais. Blocos e artefatos de cimento Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos. As óticas estilo oferecem o que é de mais moderno em tecnologia de equipamentos, lentes oftalmicas e armações. Óculos solares das melhores marcas e excelência no atendimento. E você ainda conta com o apoio de uma personal stylist que dará a você segurança e qualidade na escolha da sua armação. Óticas estilo. Precisão em sua visão. Música Música